Entala bem o pé, né? Entala bem. Aí, fecha a mão. Nervoso Zed, bora? Bora, fecha a mão, velho. Vai. Entala. Bora, bora. Entala. Bora. Fecha a mão. Aí. Boa. Capão lá em cima. Bora. Boa. Vai. Vai virando. Ele seu, mano. Bora, bora. Vai virando, vai virando. Bora. Vai virando mesmo. O que você fez, vai? Vai, tá na saída. Segura aqui, nego. Bora Zed, segura o que, velho? Bora. Caralho. Caralho, que perrengue escroto.